Nesse vídeo eu vou te ensinar como excluir as gravações telefônicas no Android. Talvez muita gente não saiba que as ligações que a gente faz aqui, que vocês fazem, são registradas no Android. Ficam todas registradas. Mas tem como você apagar elas, tanto depois de 7 dias, 14 ou 30 dias. Ou deixar para não apagar. Para você fazer isso, vem aqui nas ligações, no telefone, os três pontos em cima, configurações, depois acesse aqui, gravação da chamada. Exibir gravações e colocar para apagar todas as chamadas após tantos dias que você queira, ou 7, 14 ou 30, ou deixar como nunca. Essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid. Se você gostou, dá um like, se inscreve e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.